Aqui no canal eu falo sobre vários aplicativos de streaming. E eu dou sempre a minha opinião pra vocês, se vale a pena assinar o serviço A, o serviço B, mas tem alguns que definitivamente, na minha opinião, você deveria passar bem longe. Fala nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas. E no comecinho quando tinha só Netflix e o Prime Video praticamente, era muito mais fácil tomar a decisão e escolher qual que você queria assinar. Se era um, se era outro, ou se era os dois. Isso porque naquela época os filmes, as séries de sucesso, até lançamentos, você encontrava em um dos dois. Porém, passou o tempo, passou a era de ouro dos streamings, e começou praticamente uma guerra entre os aplicativos. E enquanto tinha só o Prime e o Netflix no começo, agora tem em torno de 9 a 10 do Brasil, que são os mais conhecidos. Mas no total, tem uns 30 mais ou menos, se não tiver mais que isso. E pra piorar a situação, surgiram mais tipos de streamings, não tem só mais um tipo. E hoje basicamente eu tenho ali os tradicionais, os streamings grátis, e os streamings que eu chamo de tipo lojinha, que eu explico melhor e com mais detalhes nesse vídeo aqui em cima no card. E dos tradicionais que dominam o mercado praticamente, a gente tem ali a Netflix, o Disney Plus e o HBO Max. E esses são os gigantes aqui no Brasil. E o tempo inteiro eles estão ali degladiando pra ver quem consegue o primeiro lugar, quem consegue o segundo e por aí vai. E dos tradicionais ainda, a gente tem alguns menores, como Lionsgate Plus, Paramount Plus e Apple TV Plus, que estão, digamos, de boa na lagoa. Tranquileba, eles não tem nem de longe tanto conteúdo, quanto os maiores streamings, como HBO Max e Netflix, por exemplo. Mas também não parecem estar preocupados com isso, afinal eles já tem um público bem fiel a eles. E nem de longe eles são ruins por serem menores. Muito pelo contrário, por exemplo, Paramount Plus. Tem muita gente que defende ele e gosta muito desse serviço. E que pra minha surpresa cancelou a Netflix e usa o Paramount Plus como o serviço principal de filmes e séries. E os tradicionais, quando você assina, você ganha ali o pacote completo. E você acessa o aplicativo do começo ao fim, seja filme, série ou esportes. Porém, tem uma categoria que eu particularmente me preocupo bastante, porque tá surgindo cada vez mais no mercado. Que são os streamings que eu chamo de lojinha. E esse termo que só eu uso praticamente é bem auto-explicativo. E ao contrário dos tradicionais, quando você assina um serviço, geralmente você assina um aplicativo incompleto. E esse tipo de aplicativo, quando você vai assinar, ele tem muitos planos, geralmente. Que vão desde o mais básico, que é o mais baratinho, porque é o que o pessoal mais assina, até o mais caro, que tem tudo no pacote. E os planos mais em conta atraem muita gente. E uma pessoa que assinou esse plano mais em conta, quando entrar no serviço, vai encontrar o que ele contratou, que é o conteúdo do seu pacote. E mais um monte de coisa que ele não comprou junto. Que são conteúdos adicionais que ele pode comprar pra melhorar o seu pacote. E incrementando aos poucos. Que podem ser canais, podem ser filmes específicos pra alugar. Ou então aplicativos parceiros, que você pode assinar por meio do serviço. E hoje tem vários aplicativos, vários serviços assim. E o propósito deles não é te vender ali apenas um serviço. Mas sim um ambiente, onde você pode ser induzido a comprar alguma coisa a mais pro teu pacote. Ou seja, você assina um serviço e ali você pode assinar mais serviços adicionais. E alguns exemplos aqui são o Globoplay, o DirecTV Go ou o D-Go, o Multimais. Que é da empresa Multi, que antes era Multilaser. O Claro TV Plus. E até o Prime Video. E o Prime foi o primeiro que começou com essa onda de fazer um streaming ali ser uma loja de coisas. E quando ele surgiu, ele era bem confuso. Você clicava ali em um filme ou uma série, você achava que podia assistir. E quando ia dar o Play, você não podia assistir. Porque você ia ter que assinar o aplicativo a parte pra ver aquele conteúdo em específico. Mas hoje eles mudaram o layout do aplicativo. Então um pouco menos apelativo. E eles mostram ali certinho o que faz parte do pacote, o que não faz parte. Tem ali um ícone, né? Dizendo o que faz parte do Prime e o que é de outro serviço e o que é pra alugar. Mas mesmo assim o Prime ainda assim é um streaming nojinha. Embora seja o segundo maior hoje, depois da Netflix. E pra te mostrar aqui mais de perto, o Globoplay, por exemplo, se você for assinar ele, você vai encontrar vários planos. E quando eu falo vários, são muitos mesmo. E aqui você tem o plano básico, aí o plano com canais ao vivo, aí o plano com o Disney Plus, aí com o Telecine, aí com o Lionsgate Plus, o plano com o Premiere e por aí vai. Você encontra aqui 16 planos diferentes. E tudo isso não é a toa. Se você não assinar o plano aqui com tudo que tem aqui nesses pacotes, quando você entrar no aplicativo, você vai encontrar tudo isso aqui pra você comprar. A parte, claro, né? E cada um vai ter um valor individual. Então se você quiser assinar aqui o canal Combate, vai ser esse valor. Se você quiser assinar o canal aqui Premiere, vai ser esse valor também. E entrando aqui no serviço, é só você rolar um pouquinho a página que você já encontra conteúdo que não faz parte do conteúdo básico. O meu plano aqui é o mais básico, né? Então aqui você já encontra conteúdo aqui do Big Brother, que eu não posso ver, que ele tem que pagar a parte pra poder ter acesso. E aí se rolar mais um pouquinho aqui também, eu já encontro mais alguns canais que eu não posso acessar e que eu só posso ver se eu assinar esse plano aqui, GoPlay, mais canais ao vivo. E aí logo depois tem aqui os canais, né? E embora você possa clicar em qualquer um deles, se você clicar em algum que não pertence ao teu pacote, você vai ter que comprar pra poder ver depois. Então é praticamente uma lojinha. Você tem ali um conteúdo chamariz, que é o conteúdo básico. E aqui nesse ambiente eles aproveitam pra te oferecer muitas coisas. E se esse formato tá aqui até hoje de pé, é porque funciona. E as pessoas compram realmente os canais à parte, os conteúdos à parte e por aí vai. E não é só ele. Se você for ver também ali o Multimise, que é um sistema que surgiu agora bem recentemente, ele segue o mesmo padrão, o mesmo modelo. E não tem tantos planos igual lá. Mas se você for ver aqui, o padrão é o mesmo. Tem o plano mais em conta, mas também tem aqui os combos que você pode assinar com o conteúdo a mais. O mais básico tem aqui canais exclusivos e mais de 1.200 horas de filmes e séries. E o próximo plano já tem aqui, né? Mais de 11.000 horas de filmes e séries. E por aí vai, o padrão é praticamente o mesmo. E esse tipo de serviço imita uma prática muito comum nos games, que são as microtransações. Claro, que são serviços no meio do pacote. Mas nos games basicamente é assim, você compra ali o game a preço cheio, né? Por trezentão, por exemplo. E quando você vai abrir o jogo, tem funções que você só consegue acessar pagando. E em alguns games é até tolerável isso, porque é mais suave. Mas em outros, chega realmente a estragar o game. E muitos games foram massacrados por isso, porque foram lá enchendo transações no meio do game. E quem vai jogar um videogame quer jogar, não quer comprar coisas no meio do jogo. E eu coloquei que são semelhantes, porque a tática é a mesma. Eles vendem um serviço que deveria ser bom, mas na verdade ele é um ambiente, onde eles te oferecem muitas coisas. E o foco não é no serviço que você comprou, mas é realmente em te induzir a comprar coisas no meio do serviço que foi te vendido. E nos games isso iniciou de uma forma muito sutil. Com pequenas comprinhas no meio do jogo, e quando foi crescendo com o tempo, virou essa merda que a gente vê hoje. E essa prática não é só não saudável, ela é prejudicial para a experiência do usuário. E tem o risco real disso virar uma tendência não só no Brasil, mas também no mundo. Pelo menos aqui no Brasil isso é bem real, afinal quem domina o mercado aqui, quem cresceu tanto a ponto de ficar maior que a Netflix, é o Globoplay. Que é a referência nesse tipo de serviço, nesse formato de serviço. E claro, o mercado de streaming não é o mesmo que era antigamente, e nem de longe hoje é uma coisa maravilhosa. Muito pelo contrário, como eu te falei, cada estúdio tem o seu aplicativo. O que torna ali quase impossível de escolher qual é o melhor pra você e pra mim. Porém esse modelo de aplicativo tem o potencial de estragar ainda mais esse universo. E eu falo que isso é um perigo real porque esse modelo funciona, o pessoal ganha dinheiro com esse modelo. Porque quem vai no streaming lá compra, e assina lá o canal a mais, e compra lá e aluga o seu filme. E se esse modelo de aplicativo tiver uma citação muito grande no Brasil e no mundo também, é possível que serviços como o HBO Max, ou outro que surgir no futuro, ou Netflix, ou por aí vai, comecem a aderir a algumas práticas desse modelo. Como por exemplo, a série The Last of Us no HBO Max. Imagine se eles lançassem a série cobrando valor adicional pra você ver aquele conteúdo. Não seria um pouco frustrante? E no universo gamer já tem movimento contra isso, contra as vendas no meio do conteúdo. Agora falta quem usufrui de filmes e séries e streamings, começar também a não apoiar esse tipo de serviço. Que como eu te falei, só estraga ainda mais a experiência. Então se eu fosse você, eu não assinaria esse tipo de serviço com certeza. Porque eu não sei a tua opinião, mas eu prefiro um serviço que vem tudo liberado já num pacote só. Que com certeza é muito melhor do que um serviço que particiona o seu conteúdo, pra te fazer gastar mais ainda, sendo que você já paga um valor por mês. E agora eu quero saber a tua opinião. Você concorda comigo? Você acha que esses streamings são prejudiciais pro mercado e pra nós? Já comenta aqui embaixo e também dá um like no vídeo. E pessoal, fui por aqui. Então tchau, tchau, até mais e aquele abraço.